O governo tem sido incisivo e comprometido em garantir um ambiente seguro e protegido para o povo do Rio Grande do Norte. Por isso estamos sempre buscando ações coordenadas e efetivas na segurança pública, polícia militar, civil, corpo de bombeiro, polícia penal e TEP. Em cinco anos nós conseguimos realizar nove concursos. Aqui não tinha concurso há 17 anos. Nós fizemos. Outro dado aqui, os investimentos que temos feito na área das condições de trabalho. Os equipamentos de uso de trabalho dos policiais, os coletes, os fuzis e uma grande conquista esse ano, que foi a renovação da frota. Já foram entregues 400 novas viaturas à polícia militar, civil, bombeiros, etc. Temos mais 100 novas viaturas para serem entregues. Nós estamos nesse momento investindo quase 20 milhões na nova sede do ITEP. Vamos entregar esse ano. Todo esse trabalho tem resultado, graças a Deus, em melhoria dos indicadores da segurança pública no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte apareceu em primeiro lugar como o estado que mais reduziu o chamado crime de mortes violentas. Superando, inclusive, a média nacional. E quero dizer ao povo do Rio Grande do Norte que a segurança pública continuará sendo uma prioridade permanente nossa.